Olha aí, estamos aqui com o campeão, o professor Evandro, jogador e hoje com um trabalho diferente como técnico de futebol. Uma conquista muito importante, não só no jogo de hoje, mas todo campeonato, demonstrando que é um time guerreiro, um time lutador, um time que chegou aqui não por acaso e conseguiu trazer essa vitória tão importante, esse título para o povo de Olho do Água da Soura. Evandro, nós agradecemos muito a você, a todos os jogadores, a toda diretoria, ao povo de Olho da Soura, por essa conquista tão importante. Feliz demais, né? Feliz demais. A última vez que eu fui campeão aqui pelo CELF foi em 2008, estava no elenco sub-20. Em 2024 a história se repete, então eu tenho uma afinidade com o clube, com a cidade e sempre que a gente está aqui a gente é abençoado, Deus tem nos abençoado, tem honrado e feliz demais por essa conquista. O sucesso, ele não é uma coisa que acontece por acaso, é trabalho, é dedicação, é empenho e tudo isso que está acontecendo não foi por acaso, foi porque a gente trabalhou, se dedicou, plantou para poder colher. E graças a Deus a gente está colhendo, sendo campeão alagoano, por mérito, porque se você for olhar o mata-mata que a gente pegou, pegou equipes qualificadas como Cururipe, Penedense, CSA, então isso mostra o campeão que a gente fez. Se você for fazer um levantamento, o ataque mais positivo da competição, a defesa menos vazada, e assim, o trabalho foi feito com dignidade, com respeito e acima de tudo foi coroado e com título. Só quero agradecer todo o apoio da torcida, do pessoal daqui de Olidava, que me abraçou, me acolheu de uma forma bem positiva. Olha, professor, nós sabemos que não é fácil trabalhar com essa garotada, jogador jovem, você só trabalha muito bem. Agora nós aqui do Olidava Flores, além de agradecer a vocês, jogadores, a toda a família dos jogadores também, nós queremos saber mais uma vez, Evandro fica para a segunda divisão, Evandro? Olha, isso aí eu deixo lá com tudo o presidente, ele que faz o planejamento profissional, né? A gente está trabalhando com a base, né? A gente está trabalhando com a base, graças a Deus o objeto foi concluído, com sucesso. Aí agora é com o presidente, ele tem a programação dele, aí fica a critério dele agora. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu! O senhor é velho, é gente nossa, um abraço pra você, um abraço pra você.